Descobri, fiquei sabendo que o João Ventura está naquitando aqui na frente da minha casa Vamos ver se ele está lá mesmo Aqui na frente da minha casa Vamos ver o João Ventura O que ele está comprando Se é banana, alface, alguma coisa Oi, Sr. João Tudo bom? Fazendo uma sumprinha? Ainda vou fazer a sumprinha na correria de grandeza Ah é? Ah, dona! Sarou bem a perna? Parquei porque o senhor machucou a perna Eu cheguei lá um dia facinho Sarou bem O senhor veio a pé, João Ventura? Eu era preguiça Veio a pé? A pé Veio a pé lá do sítio? Eu ando Eu ando pra Madené, não tem paragem Ando Hoje, o mês passado, não fui de vim Vim, não fui de vim Vim, não fui de vim Vim, não fui de vim Qual que é? Devo visitar o senhor no sítio lá? Hã? Vou visitar lá o senhor no sítio? Está bem também O pai não tem o paragem A vida é... Tem muito sozinho A vida é mexer O Natal não vive por aí Lá você não estava no Natal aqui? O final do ano não estava Estava fora Estava fora do Natal O fim de ano estava fora E tem gente em Jaú Mas o senhor está bom? Bom, eu estou firme Estou tentando com a vida Agora eu vou chegar Vai de um lugar Vai de outro Tem que ir lá no sítio Faz mais de dois anos que eu não tenho E a guaiaca, seu João? Faz mais de dois anos que eu não tenho E quem o senhor ganhou essa guaiaca aí? Agora... Essa guaiaca aí na cinta? De quem o senhor ganhou? Essa guaiaca? Eu mandei fazer na campinha na Angatuba Ah, na Angatuba Morreu O nenê já morreu E agora fica caro isso aí Agora fica... Fica num salário mínimo É bonita ela, né? É bonita Agora a cabeça reina O trisão passou A cabeça reina Que tem o... O D. Pedro de um lado E uma estrela do presidente do outro lado Mas quem tem não larga Eu só vi dois homens Com duas pessoas Com um desse um O senhor quer... O senhor quer... Que jeito? Ao mesmo tempo que saia essas duas Agora tá saindo Mas é só imitação Ah... Do Paraguai Agora não é Essa aqui é garantida Ah, essa é verdadeira Essa é corneta... É... Cento... Quarenta e dois Cento e dois Cento e três É... Essa aqui é garantida Tem uma piscina Agora eu sei que ela De um lado Uma estrela do outro lado Mas quem tem nunca esconde Essa aqui tudo cai Cadê o lenço? Ao mesmo tempo que saia essas duas Agora tá saindo Umas agora É imitação Cadê o lenço? É imitação, imitação É... Eu não tenho parada E o lenço? Cadê o lenço? Hã? Cadê o lenço? O lenço... Eu tá num restaurante Lá um dia numa ventanina Negativo... E vou no pescoço E vou no pescoço Vou no... Agora eu vou... Amanhã tá aberto O senhor vai embora a pé? Aquela dona... Comado... Ele tem que ser debido O senhor vai embora a pé? Comado... Ele tem que ser debido O seu jogo? Amanhã tá aberto Mas essa coisa quase não tá tendo mais O senhor vai embora O senhor tá forte Acabou agora Graças A Dauva não tem vindo? Não... Faz tempo que eu não fui jogar A Dauva é a mais nova da mulher A Dauva é a mais nova A Dauva é uma menina bonita Depois é uma flor do próprio Eu vi ali Depois de idade bastante Apareceram os hominhos do seu pai É... Acho que é aquele um que eu vi ali Isso... É... O Pedro... É... Depois de idade Apareceram os hominhos O senhor... Eu conheci o pai dele O Mané Aleixo É... Do meu pai, né? Conheci o Neu Claudino Conheci o sogro de Neu Claudino Que é... Neu Claudino Aleixo É sogro do... É... O senhor vai embora... O senhor vai embora... O Mané de Almeida é a sogro do Neu Claudino O senhor vai embora a pé, senhor João? Vai embora a pé? Hã? Vai embora a pé? Não tem um carro pra levar eu Não... Já ele que tá no mapa Tô no filme Eu ando bem agora Atrás da Santa Fios Falta que é uma maravilha Eu vou por aqui, pô Depois... Mas... Sabe que tá precisando ter um carro Ou a propriedade Precisa ter um carro na mão Ah... Esse aqui é uma circular Um ônibus Tá precisando ter um carro na mão Eu podia comprar um... Novo não Um... Dois ou três carros Mas gastei um preço Verdade Quer casar? Quer... Quer achar nojei mas não acho Não querem casar comigo Que jeito o senhor... O senhor quer? Mulher loira ou morena? Eu quero... Ah... Por isso que ela é mais nova... Muito velho... Essa aqui é minha filha, o senhor sabia? Mãe... Mãe... Mãe é casada Mãe é casada Ela já é casada Essa é filha, o senhor? Essa é filha? É casada, é casada Um dia foi... Um dia foi... Um dia foi uma menina fazer o cênico... A caneta do senhor Nestor... A filha dela... Filha dela... Minha filha... Gente é boa... Não tem orgulho... Ela tá numa moda e parou aí na... 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 Na cidade... O senhor quer morena ou loira? É pra mim... Será bonita de qualquer jeito... Olha... Que negócio... É... Eu falo vim passear lá... O senhor nasceu eu conheci muito... Vocês vieram... O meu avô tomou uma cerveja... O pai dele é um mambico... Nortista... Que nem uma boneca com uma bachiga... Eu... Eu sinto... E o cadamassa bruto... Uma... É... Fazer um baile de cigarrão... É... Homem é bom... Eu sou filho de gente boa... É... O senhor Nestor... Que nasceu no Norte... Nasceu... É... Os outros... Eu conheci aquela... Nexa estourada... Brilhenta... É... O senhor... O senhor... Quando o senhor tomou coventura... Amigo... Eu fui lá no paciente Pedro Guira Machando... O... O Domingo Ferreira... O Lindor ficou rico... Mas... Ele morava no Guira Machando... Isso... É verdade... Olha... Eu andei morrendo... Eu falo duro... Nem que esteja... Estava morrendo... Não que ia no médico... Nem a laço... Nem a amarrada lá... Eu falo duro... Quem vai ter... Mas são gente muito forte... Quem vai ter de janta... Eu tenho um pouco de descendência... Dos dois lados... Eu sou um pouco de gaúcho... E um pouco de mineiro... Mineiro... Ah... Tá... Mineiro... A mãe do meu avô... A avó... A mãe do pai do meu pai... Desde os centros de Minas... Era menino... Não tinha gatuba... Ah... Não sei quantos anos... 150 anos... Aqui... Lá no sítio... O senhor é caipira... Aqui é o senhor... Aqui é o senhor... Cidadão... Deixa eu chegar lá... Eu vou com a fresquinha... Tá muito quente o tempo... Vai lá... Tempo quente... Tá um tempo quente... Que tá caindo... Eu sou muito forte... Quer tomar uma água... Senhor João... Mora aqui no trem... Hã? Quer tomar uma água... A gente lá... Eu já tomei ali... Na... Na panaria do mar... Ali... Daqui a 5... 5... 14... Eu sou muito forte... Muito... Sou muito forte... Então... Tchau... Tudo é bom... Tudo bem... Eu mandei tirar... Foi tirar da chapa... De tudo jeito... No pulmão não deu nada... Não é... É uma peça mal ordinária... Que nós temos no corpo... É o intestino... Ah é? O intestino... Qualquer coisa irregula... Irregula... Qualquer coisa irregula... É verdade... Mas... Foi tirar da chapa... Até um dos aranhas... Eu sou pai dos aranhas... Falou com as novas... Não sei... Outro forte... Igual do Ventura... Estou dando curto... Trabalhando... Que beleza... Essa rapaziadinha agora... Não dá loucura comigo... Sabe disso? A chapa... Sra. Guadulhos... Não é? Não... É que o meu vestido... Está muito degrautado... Ah, sei... Vou no Pedrinho... Tchau... Desejo um bom ano... Muitos anos de dívida... Para o senhor também... Eu vou lá... O senhor vai no Pedrinho 100? Hã? Vai no Pedrinho 100? Eu vou ali agora... É a obrigação dele... Conforme qualquer um pega... Eu ando de dívida... Com sorteio... Não há quem aguente... Ah... É muito quente... Então tá bom... Tchau... Tudo é bom... Tchau... Esse é o João Ventura...